Olá! Esta é uma prática simples que pode ser um bom começo para você incorporar uma atitude e um hábito saudável ao seu dia a dia. Então, prepare-se. Sente-se confortavelmente, apoiando os pés no chão e as mãos sobre a coxa. Mantenha a coluna ereta, mas sem intencioná-la, como se um fio puxasse suavemente sua cabeça para cima. Feche os olhos e procure perceber onde e como você está agora. Respire naturalmente e tranquilamente, mantendo por alguns instantes sua atenção na sua respiração. Perceba o ar entrando e saindo de seus pulmões. Começando pela cabeça, perceba as sensações de cada parte do seu corpo. Tome consciência das sensações no topo de sua cabeça. Perceba o couro cabeludo. Desta por sua testa e ponha atenção em seu rosto. Nas bochechas, sinta os maxilares. Perceba sua nuca, seu pescoço e o peso da cabeça sobre ele. Descendo pelos ombros, tome consciência de seus braços, antebraços e suas mãos. Perceba seu tronco, descendo sua percepção pelas costas, passando pelas costelas e procurando sentir os órgãos internos. Desça até os quadris, percebendo a pressão dos assentos que sustentam seu corpo. Escaneie suas pernas. Perceba as sensações das coxas, dos joelhos, das panturrilhas. Perceba, finalmente, a atenção para seus pés. Perceba seus tornozelos, as plantas dos pés e as sensações dos seus dedos. Agora, volte sua atenção para sua respiração. Perceba seu ritmo tranquilo de inspirar e expirar. Volte para a cabeça e faça um rápido escaneamento geral, indo do topo até os pés. Perceba onde você está. Perceba onde você está. Volte a sua atenção para o espaço, para os sons à sua volta. Volte para a cabeça e recomece lentamente a mexer as mãos e seus pés. Mova suavemente seu corpo e volte a abrir os olhos. Mova suavemente seu corpo e volte a abrir os olhos. Aprendi sua atenção para o espaço, para os seus pés.